Dois rapazes mineiros de 22 anos foram mortos a tiros em Itabatã, que é na Bahia. Segundo a polícia, as vítimas são moradoras da cidade de Nanuque. O Ivan Duarte está chegando para repercutir esse crime que aconteceu na Bahia, mas envolve mineiros da nossa área de cobertura. Bom dia para você, Ivan. Oi, Nicomedes. Bom dia para você também. Bom dia a todos que estão conosco nesta segunda-feira no Balanço Geral. As vítimas são Daniel da Silva Moreira e Josiel Charles Pereira de Jesus. Ambos têm 22 anos e são naturais da cidade de Nanuque, aqui em Minas Gerais. Mas o crime aconteceu na madrugada desse domingo, no bairro Cidade Nova, próximo a uma feira em Itabatã, distrito da cidade de Mucuri, na Bahia. Segundo as informações que nós tivemos acesso, os dois jovens estavam bebendo dentro de uma casa quando sentiram fome e resolveram sair para comprar um macarrão instantâneo. Logo em seguida, as pessoas que estavam dentro da casa ouviram diversos disparos de arma de fogo. Ao chegarem na rua para conferir, encontraram as duas vítimas mortas caídas no chão. O corpo dos dois jovens foi encaminhado para o Instituto... Os corpos dos dois jovens, aliás, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, e depois liberado para o serviço funerário. Mico Médicos, a gente começa o Balanço Geral com essa notícia muito triste da morte de dois jovens. É, e agora é ver o que a investigação vai apontar, né? O fato é que, pela dinâmica narrada na ocorrência que você transcreveu aí, diz naturalmente de um crime de emboscada. Tinha alguém à espreita, tinha alguém à espreita esperando o primeiro cochilo, né, o vacilo, como dizem, das vítimas, para que fossem, então, consumidas, né? Consumidas, né? Pode falar, Ivan. Importante, viu, Nicomedes? A polícia desconfia, suspeita, da possibilidade que esses dois assassinatos tenham um viés passional. Narra no boletim de ocorrência que a motivação dos crimes pode ter sido ciúmes, mas essa informação ainda não está confirmada. A polícia investiga e, tendo desdobramento, a gente, claro, vai trazer aqui no Balanço Geral. Sim, Ivan, é uma linha de investigação, né? Precisa saber a autoria e motivação, né? O que levou a pessoa a matar o outro, né? Porque tirar a vida de alguém é crime no nosso Brasil. Tá aí a informação. Obrigado, Ivan.